A gente trabalha tanto pra montar o carro Se for um chevete, foda-se, um gol patado, foda-se Irmão, viver muito moleque que fala que é do carro E quer roubar quem trabalha muito, isso não Olha a ideia pros moleque De novo Quer isso parar, vai roubar no cu A gente está na companhia que brincai A puta que pariu, a gente já se viu Entendeu? Vamos pra carro de trabalhador no eladrão Eladroado, seus safados